Estão preparados para este sorteio da Quina, concurso 5.215? Hoje, o valor que será distribuído entre os acertadores dos cinco números será de R$ 2.416.203,41. Vamos entender como vai funcionar este sorteio da Quina. Aqui temos o suporte acima do globo número 2, abastecido com as 80 bolas numeradas de 01 a 80. Serão sorteados cinco números. Se você acertar cinco, quatro, três ou dois números, leva prêmio da Quina. Lembrando que para conferir este sorteio, validar todos os passos deste sorteio da Quina, estão aqui nossos auditores populares, Maria Silva e Adeilton Souza. Muito obrigado pela presença. Contamos ainda com o auxílio das nossas Garotas da Sorte hoje, a Priscila e a Nicole. Muito bem, este é o sorteio da Quina, concurso 5.215 e o valor que será distribuído entre os acertadores dos cinco números é de R$ 2.416.203,41. Tudo pronto? Lembre-se de conferir a sua aposta do início ao fim. E se ninguém acertar os cinco números, o prêmio acumula e o valor fica ainda maior para o próximo sorteio. Aqui, bolas posicionadas. Está na hora. Vamos começar? Valendo! Globo carregado, embaralhando, 80 bolas numeradas de 0 a 80. Começou o sorteio da Quina, bola rosa número 46. Rosa, 46. Já acompanhamos o sorteio da Loto Fácil, agora o sorteio da Quina. Segundo número sorteado, bola amarela, número 42. Amarela, 42. Pode chamar que a sorte vem, vem sorte, vem sorte. Bola verde, número 73. Verde, 73. Estamos na Mega Semana da Mulher, com três sorteios da Mega Sena, terça, quinta e sábado. Bola amarela, número 02. Amarela, 02. Já foram sorteados quatro números. Vamos chamar o quinto e último número da Quina. Bola marrom, número 74. Marrom, 74. É hora de conferir os cinco números sorteados no concurso 5215 da Quina. Confira comigo, 46, 42, 73, 02 e 74. Senhores auditores populares, confirmam ao microfone, por favor? Sim, confirmo. Sim, confirmo. Obrigado. E aí, a sorte estava na sua aposta. Fique atenta, fique atento à página da Caixa na internet. Logo após a apuração, você poderá saber de onde são as apostas vencedoras ou se o prêmio está acumulado. Basta acessar loterias.caixa.gov.br. Acredite, aposte e boa sorte. Obrigado. 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 Obrigado.